E nas favelas do Senado Sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Mas que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Araguaia Na Baixada Fluminense Mato Grosso, Minas Gerais E no Nordeste tudo em paz Na morte eu descanso Mas o sangue anda solto Murchando os papéis Documentos fiéis Ao descanso do padrão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se for Piada no exterior Mas o Brasil vai ficar rico, vai sim Vamos faturar um milhão Quando vendermos Todas as almas Dos nossos índios no leilão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Obrigado.